Ele tá aqui, ele tá esperando uma conversa ali com o Tassiano, exato, o Tassiano falando com o Guinness e o Galdino, esse é o momento, ó, o Galdino está esperando o Guilherme Nes ali entrevistar o Tassiano que tá gravando um conteúdo pro canal do Farid. Esse é o momento que a gente tá presenciando ali. Ó, eles vão trocar a camisa ali e eu vou pegar uma palavra aqui do Galdino. Ó, trocando uma ideia. Reinaldo falando. Agora sim, agora sim, Galdino, por gentileza, o Grêmio venceu a quarta partida consecutiva e parece ter crescido no momento certo no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá pronto pra disputar efetivamente o título brasileiro? Sim, com certeza, esse é o nosso intuito. Desde a primeira rodada a gente entrou com esse pensamento, não só de permanecer como brigar na parte de cima da tabela. A gente vem demonstrando aí nos últimos jogos. Agora é focar nesses dois últimos jogos aí antes da parada pra gente tentar chegar o mais longe possível aí na tabela. Tá certo, Everton Galdino falando depois dessa vitória. Vamos ver quem mais que vai passar. Olha o Soares ali, ó. Vamos tentar pegar o Soares. Os caras vão tentar entrevistar ele. Eu vou ir pro cantinho aqui, ó. Vamos pegar o Soares aqui, ó. Ó, Luizito Soares passando aqui. Reinaldo passando também. Bruno Alves segue falando. Vamos tentar ouvir ele. Como eu disse, a equipe do Bahia é uma equipe muito qualificada, que tem uma proposta de jogo muito interessante.